Bom turma aí, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, né, de uma televisão aqui. Essa aqui é uma tela plana, super slim. Olha, se tem alguma coisa aqui, técnico de TV não precisa de academia, viu? Rapaz, que peso que é, viu? E esse aqui ainda dá slim, né, porque aquela tela plana mais tradicional, que é comprida, aquilo lá é pesa, mano. Mas enfim, vamos verificar se o problema dessa TV condiz, né, com o que foi passado aqui pra gente. Que nada mais é do que problema de linhas de retraso lá em cima. Vamos ligar ela aqui. Tá, tradicional, né, Samsung gosta de... Ixi Maria, tá... Ah, tá, pelo menos apareceu aqui a imagem, né. Esse aqui é um problema mesmo de... Como assim não dispõe isso aqui que eu queria? Tá aí, ó, nosso videozinho. Bom, foco ela tá bom, cor ela tá bom, é mesmo aquele problema ali em cima, né. Problema de vertical, esse aqui provavelmente transistor... Ah, desculpa aí, gente. O capacitor provavelmente vai resolver, mas eu não tô gostando de umas linhas que tem aqui colorida. Tem umas linhazinhas coloridas ali. Mas vamos resolver primeiro esse problema do... Do vertical aí. E aí a gente vê se some ou não as linhas, tá vendo aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse... Vamos abrir ela. O proprietário também falou pra mim dar uma olhada na placa, se não tá muito... Oxidada, né, que parece que essa televisão aqui veio de litoral. Então vamos dar uma verificada aí. Vamos abrir ela, vamos dar uma olhada. Primeira coisa que a gente observa é que ela não está suja, né. Isso aqui é praticamente uma das TVs mais limpas até que eu já vi. Tá bem limpinha, mas ela tem alguns indícios, sim, de maresia. Por exemplo, aqui nas topos dos capacitores... Deixa eu ver, não sei se vai dar pra ver bem. Se você observar, ele já começa a ter uns pontinhos brancos. Que é... Já é ataque de maresia no alumínio. Deixa eu ver se consigo... Acho que dá pra ver, né, ó. Tem uns pontinhos brancos que é já início de... Ataque de maresia no alumínio. E também, ó. Pouquinho, né, bem pouco, mas tem. Aqui, ó, tá bem enferrujado. Pode ser por causa da maresia, né, os conectores. Pode ser, ó, de repente um mau armazenamento também pode causar isso, né. Mas a maresia também causa. Agora, a questão de capacitores estufados, assim, eu não vejo nenhum, tá. Mas eu vou fazer um recap do vertical inteiro nessa TV. Já tem esse capacitorzinho aqui, ó. Ele tá bem escondidinho ali. Ele tá com indícios de aquecimento severo. Tem indícios de aquecimento severo. Parece ter que ele tá um pouco estufado, né. Ou é impressão minha, não sei. Às vezes pode ser impressão também. Não acho que é impressão, mas ele tá aquecido. Vai ter que trocar de todo jeito. Agora de, assim, ferrugem. Alguma coisa bem sutil, tá vendo, ó. Mas não tem o que fazer aqui, ó. Teria que trocar esses componentes. Mas aparentemente eles estão funcionando bem. E é um problema generalizado, ó. Tá vendo? Ele tem alguns indícios aí de ferrugem. Mas ele não chega a tá com aquele zinabre, aquele verde em cima, né. Quando ele já tá muito atacado, ele fica verde. Começa a aparecer uns pontos verdes. Um problema também que aparece muito em jumper. Ó esse diodinho aqui também, ó. Ele tá bem... Bem surradinho, né. Mas aqui não tem o que fazer, né. Teria que trocar a TV toda. Não é viável. Então aqui o mais... Assim, eu vou dar uma olhada, né. Se não tem nada muito, muito, muito crítico. Alguma coisa pra romper, né. Eu acho que não, porque a TV também não está tão ruim assim nesse ponto, não. Mas aí a gente troca numa manutenção preventiva. Manutenção preventiva. Do resto, a gente deixa pra uma manutenção corretiva, né. Ou seja, se você atragou, a gente conserta. Mas não tem... Não vejo nada... Nada nesse sentido não aqui, não, viu. Só um capacitor por enquanto, tá. Que é o que eu acho que é o problemático. Que é esse que sempre fica aí na... Entre as... Os terminais aí do vertical, né. Ele dá muito desse tipo de problema. De dar a linha de retraço em cima. Mas pode ser a filtragem também. Vamos testar aqui. Qual que é o botão que liga? Esse aqui, né. Acho que é esse aqui. Coloquei aqui uma... Bom, as linhas continuam, né. Não, continua a mesma coisa lá. Não mudou nada. Nada. Nenhuma evolução. Bom, vamos então partir pro capacitor da filtragem, tá. Aí depois que eu trocar essa filtragem, eu quero trocar esse aqui que tá aquecido ali. Eu não sei nem de que circuito ele é, mas eu vou trocar ele ali. A gente pode dar uma olhada também, né. Bom, vamos trocar esse capacitor da filtragem e vamos ver. Capacitores, tá. Porém, ó, vamos medir... Vamos medir aqui as tensões. Deixa eu ver, acho que essa aqui é uma delas. Não. Essa aqui, ó. Esse circuito vertical, ele trabalha com uma fonte assimétrica, né. Então ele é mais 18. Mais 17,5. Não me recordo agora. E menos 17. Vamos pôr mais 17, menos 17. Deixa eu dar uma olhada lá no esquema, mas é... Ou é 17 ou é 18. Não foge disso. Ó, aqui nós temos 17,2. Mas olha o ripple disso aqui. 3,2 volts. Isso é um ripple muito alto. Esses capacitores já estão trocados. Vamos ver a outra aqui, ó. Menos 14. Tá faltando 3 volts aí. E dá uma olhada no VPP dele, ó. É, menos 3,2 também. Então o que que... Bom, o que que isso nos indica, né. Que não é o capacitor, evidentemente. Ou até poderia ser também, né. Não sei, também existe essa possibilidade. Mas aí a gente agora vai ter que fazer algumas ponderações, né. Eu tô um pouco desconfiado desse circuito integrado, do vertical. Porque essa fonte que alimenta o circuito vertical, que é aqui, né. Esse aqui é o circuito vertical. Ele vem da fonte de flyback. Eu já ressoldei aqui, tá. Pra não ter problema de solda. Então ela sai daqui, mais 17, menos 17. Eu lembrei, é 16,5 volts que tem marcado aqui, mas eu acho que no esquema é 17. Então ele sai os 17 volts daqui, e menos 17, e vem pra cá, né. Tem alguns outros circuitos pendurados nesses mais e menos 18 aqui, né. Pode até ser um problema lá. Então o que eu vou fazer aqui? Como eu tava muito sem tempo, esses dias aí, pra mexer na televisão, eu não consegui fazer. Eu podia ter trocado esse CI aí, por um equivalente. Aquele STV 9302, ele serviria. Mas, como eu demorei bastante pra conseguir voltar a mexer na televisão aqui, né. Eu tô voltando agora. Eu já comprei o CI original dessa TV. Que por um acaso eu não tô achando. Mas enfim, né. Eu vou fazer isso. Vou trocar, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou trocar ele, tá. É um Czinho que não foi muito... Não, não é. Ele foi um pouco mais caro do que o normal. Mas eu vou... Eu vou trocar ele assim. E a gente já tira essa dúvida da cabeça, né. Porque pode ser que ele tenha algum problema. Se eles verticarem, eles aí não costumam... Eles costumam dar problema mesmo, né. Aí, pelo menos, a gente já tira essa coisa da cabeça, né. Vamos ver. Aí, ficou bom, ó. Ficou bom. Ele tá um pouco esticado. Ou não. Parece, né. Mas, ó. Resolveu. Eu nem vi se os LED parou de piscar ali. Bacana, né. Pode até medir agora o ripple de novo. Vou medir o ripplezinho aqui rápido, turma. Só pra gente ver que... Resolveu. Pegar um terra legal aqui, ó. Eu vou pegar... Não, deixa aqui mesmo. Não, não vou deixar aqui, não. Porque tá... Vamos pegar aqui mesmo, vai. Ele tá perto... Muito perto do horizontal. Não quero dar um curto-circuito aqui, não. Mas vou medir aqui, ó. É aqui. É aqui. Ah, aqui, ó. 18 volts, sem ripple. Ali tá marcando 6, né. Pera aí. Vamos colocar... Ah, vamos fazer direito aqui. 10 volts. Ele ainda tem o ripplezinho, né. Menos 14, ó. Menos 14. Cadê o mais 14 aqui, ó. Caraca, tá com o ripple gigante aqui também, hein. Aff, Maria. Aqui, ripple grande esse aí, hein. Mas é engraçado que... Será que... Que demos sorte aí de... Não, né. Isso aí já... A gente ia ter que trocar mesmo. Isso aí é... Muito problemático mesmo. Isso aí de vertical, mas ó. Ele tá um pouquinho esticado. Posso até dar uma olhada. Esqueci se eu identifico alguma coisa aí. Essa televisão está perfeita. Não tem nenhum problema de esticado, né. E... Acho que era mais impressão, porque quando não tem nenhum sinal... Deixa eu tirar o sinal. Não, vou... Daqui a pouco eu mostro. Deixa eu mostrar as cores aqui, ó. Aqui a gente consegue ver que tá... Tá boa a altura, tá vendo, ó. Não tá distorcendo nada. Poderia colocar aqueles padrões, não sei o que e tal. Mas como esse meu conversor, ele tem ajuste, né. De... De altura e de largura. Não ia resolver muito aqui pra gente. Ele teria que ter um aparelho mesmo pra... Se basear. Eu vou colocar aqui o padrão de barras, ó. O tubo tá bom. Tá bem legal. Tá funcionando legal. O que eu queria... O que eu confundi lá, talvez, seja isso aqui, ó. Confundi... O que me fez confundir isso aqui, ó. Tá vendo como esse avião aparece bem em cima? É estranho, né. Ele aparece bem em cima. Mas... Se a gente colocar aqui... Ó, aqui tá legal. E se a gente colocar em canal, aqui, ó. Em TV. Pera aí. Aqui, a gente põe em... TV. Ó lá. Ele aparece normal, sim, aqui, ó. Não tá estranhão, não. Eu que tava... Confundindo tudo, tá vendo? Tá legalzinho. A TV... Tá ligada aí uns... Uma meia hora, né. Eu ainda vou testar... Deixar testando mais. Mas... Acho que aqui é o caso de a gente não ficar procurando chifre aí em cabeça de cavalo, não. Porque... Ela tá funcionando legal, né. E aquele ripple lá é... Vamos deixar assim mesmo. A gente até poderia, de repente, colocar um capacitor maior. Mas como ela tá funcionando normal... Acho que a gente não precisa ficar... Caçando aí chifre aí na cabeça de cavalo, não. Se ela tivesse algum problema, né. Demonstrando algum problema. Aquilo pode ser de projeto mesmo. Se fosse um problema, com certeza a gente estaria vendo aqui, né. Mas tá aí. Eu vou testar então. Vou deixar ela testando mais bastante tempo. Acho que se for tudo certo, correr tudo bem. Não... Não tenho mais o que falar, né. Mostrar a televisão fechada. Acho que não tem motivo. A gente já viu a parte eletrônica. Eu já fiz uns testes aqui nos controles. Os botões estão legais. Agora eu vou lavar a placa. Vou fazer mais uma revisãozinha de solda. Rever também um pouco de solda lá no Cinescope. Mas tá aí, ó. Perfeitinha. Mas é isso aí, né, turma. É uma TV de 29. Bem legal, grandona. Legal, bonita a tela. Eu não costumo mexer em televisão de 29, né. Mas tá aí, ó. Se eu não voltar, é porque deu tudo certo. Se não, eu volto aí com vocês, tá, turma. Vão comentando. No canal tem um monte de outros vídeos que vocês podem ver também com vários efeitos diferentes. E é isso aí, né, turma. Muito obrigado. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.